Fala galera, texturando robs na área. No vídeo de hoje pessoal, vamos repintar esse cômodo e fazer um trabalho top das galáxias numa dessas paredes. Essa casa era de telhado, gente, e resolveram bater uma laje, consequentemente sujando bastante as paredes. Olha para vocês verem, bastante sujos, não é não? Então pessoal, não perca o passo a passo, não perca a visão. Então, de antemão aqui, já peça o like de vocês e você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever. Então, bora lá para o vídeo? Bom pessoal, primeiro passo, eu vou fazer o seguinte, nossa paredes está muito suja, devido a concreto escorrer um pouco nas paredes. O primeiro passo nosso aqui é fazer uma limpeza na paredes, não vai ficar 100%, só para tirar a areia, o resto de concreto, o resto de cimento que tiver na parede. Então, vamos dar aqui uma limpeza das paredes. Então pessoal, houve aqui um corte na parede, tiveram que fazer um corte na parede aqui, reformar. Houve algumas trinquinhas aqui, eu já passei aqui, já passei aqui, foi gesso mesmo, só para fechar as trinquinhas. E agora eu vou passar aqui uma demonte de tinta, é uma questão de tinta que a gente tem aí. A gente está fazendo o selamento aí, desse reforma aqui, então a gente vai passar aqui na mão. Então é isso, está só para servir meio ambiente selador, e agora vamos para o próximo passo ali. Então, nesse próximo passo aqui, a gente vai entrar aqui com uma demão de tinta, estou utilizando aqui uma tinta comum para a parede. Apenas uma demão aqui, para a gente estar aí preparando a parede para receber o produto. Aqui a tinta está diluída em 50%, além dessa parede, a gente vai estar também pintando as outras paredes. E o teto também, o teto a gente passou uma demão aí de tinta também. Então, pessoal, vou estar aqui realizando aí essa pintura, na sequência a gente volta aí para o próximo passo. Bom, gente, dando continuidade no trabalho, pessoal, eu já passei aqui uma demão aqui na nossa parede, principalmente para a gente estar aí selando a nossa parede, preparando aí para receber aí o outro trabalho. Então, o que eu estou fazendo aqui agora? Eu já fiz aqui um esboço, de onde eu vou precisar de passar uma tinta, eu vou pintar, não sei se está adiantado para vocês verem aqui, mas eu já fiz um esboço que eu marquei aqui para os locais, onde eu vou estar aqui pintando com essa tinta aqui. É uma tinta de modelo aqui, efeito metálico, na cor cobre, essa aqui é na cor cobre. Nós vamos pôr ela aqui e vamos estar pintando aqui onde a gente fez aqui as marcações. Bora lá! E aí, pessoal, como vocês estão vendo aqui, estou utilizando aqui uma bacia de tinta e um rolinho de espuma. Com a gente aí, a gente vai estar pintando aí os locais onde a gente vai passar as fitas. Então, pessoal, vou adiantar aqui, vou acabar de fazer a pintura aqui, na sequência eu mostro para vocês aí o final. Bom, pessoal, como vocês verem, já pintei aqui os locais onde eu marquei. Aqui eu dei duas demãos com a tinta metalizada aí, que eu mostrei para vocês, com efeito metálico. Então, agora eu vou entrar aqui com essa fita aqui de 19 milímetros de largura. Vou estar aí passando a fita onde a gente pintou aí. Então, na sequência eu mostro para vocês aí como é que eu fiz. Bom, pessoal, o que eu fiz aqui? Após aqui a gente ter feito a nossa pintura com a tinta metalizada, eu repeti o processo, remarquei tudo novamente e coloquei as fitas. Como eu havia dito para vocês, eu coloquei a fita de 19 milímetros. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu fiz esse corte aqui. Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Isso aqui eu fiz um corte em 45 graus. Por quê? Como eu fiz? Eu aproveitei aqui a minha mesma régua de nível. Ela tem aqui o nivelamento aqui em 45 graus. Então, com ela aqui, nivelei e simplesmente cortei. E ficando aí dessa forma aí, como se fosse um corte aqui no diagonal. Vou mostrar mais de perto para vocês verem. Então, pessoal, tudo preparado aqui, né? E agora a gente vai iniciar aqui a aplicação aí. E o produto vai ser esse aqui, que é um cimento queimado, diamante, da LT Shine, né? Da fabricante Dry Labs aí. Essa aqui é a cor garden, que é um verde. E eu estou com também uma espátula aqui de celuloite, né? Com ela aqui a gente vai estar aplicando aqui na parede. Lembrando também que essa parede não está emassada, né? Ela só está aqui revocada e pintada. Então, aqui provavelmente eu vou precisar de dar aí de duas a três demandas, né? Nesse produto aqui, para estar bem fechando bem a parede aí. Então, pessoal, aqui, né? Como para não ter risco aqui da fita soltar, a gente inicialmente vai passar aqui uma massa por cima da fita, né? Para a gente não vier com a massa aqui e ter risco da fita soltar. Então, a gente vai estar fazendo assim. A gente vai pegar um pouco e pela fita aqui, aqui ela vai vir assim passando. Só para não ter risco mesmo aí da quando a gente vier da maneira correta, é não ter risco de soltar, né? Não ter risco de soltar. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou adiantar aqui e fazer assim todas as fitas. Na sequência, a gente volta aí para a aplicação normal. Bom, pessoal, já passei aqui nas fitas, né? Só para não ter risco aí da fita soltar. Então, aqui ela já está mais protegida, né? Para a gente rincular aqui agora com a demão aqui, para não dar problema de soltura de fita. Como a parede é muito rugosa, então, ela é mais propícia que a fita soltar. Então, pessoal, como é que a gente vai fazer aqui agora? Sempre fazer o efeito, né? Geralmente da esquerda para a direita. A gente vai preencher esse lado aqui, né? E inicialmente, para a gente estar pegando onde não tem, né? Para a gente ver para onde tem. Então, bora lá. Ó, a gente vem... A gente vem fazendo aqui as baterais primeiro. A gente vem fazendo esse movimento mesmo, a reatória mesmo, sabe? Tá? Ó. Esse cantinho em cima aí é mais chato mesmo. Ó. E para você, né? Quem aí está adquirindo esse produto, que é o nosso cimento queimado RT Shine Diamante, você vai entrar nesse site aqui, né? Que é o www.escutoveio.com E como é o cupom de desconto lá, ROBSIM, que você vai ganhar aí 5% de desconto na sua conta final. Então, esse é o site, né, pessoal? Quem quer adquirir, está aí disponível aí para a venda. Então, é isso, né, gente? Vou adiantar aqui, né? E na sequência aí a gente volta. Então, pessoal, finalizado aqui, né? Primeira de mão, né? Vamos esperar aqui em torno agora de 3 a 4 horas, né? Para a gente ficar aqui com a segunda demão. Então, pessoal, já aproveita e deixa o seu like, se inscreva no canal que você está chegando agora, né? E compartilha o vídeo. Isso aí, né, ajuda bastante. O canal sempre está trazendo, né, trabalhos como esse daí. Então, pessoal, é isso, né? Vamos aguardar o tempo aqui. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltando aí, né? Agora a gente passou aqui o tempo da secagem entre demãos, né? Agora a gente vai entrar aqui junto na segunda demão agora. Pessoal, aqui, ó, vou deixar claro para vocês aqui que aqui é o seguinte. Nós estamos passando aqui na parede rugosa, tá? Não vai ficar perfeito como se fosse uma parede emassada. Aqui o cliente, né, decidiu não querer emassar mesmo. Só passar esse produto aí, né? Então, a gente vai partir aqui para a segunda demão, né? A gente tentar aí deixar um pouco mais com manchas aí. Então, bora lá! Bom, pessoal, voltando aí, né? Já feito aqui, né? Passado aqui a segunda demão do nosso cimento queimado. Como eu disse, a nossa parede não é emassada, né? Ela só é rugosa. Então, não houve a possibilidade de deixar ele bem manchado, tá? Parede que não é emassada, não consigo deixar ela com manchas, tá, pessoal? Então, ficou assim. Ficou com pouquíssimas manchas. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui de pertinho. Então, aí está, né? Ficou com poucas manchas, mas ficou bem bacana. Ficou bacana. Para uma parede que não é emassada, ficou até top. Aqui está um pouco meio complicado de gravar, porque como está aqui perto da janela, né? Então, está dando reflexo aí. Então, pessoal, é isso. Agora, nós vamos fazer o seguinte aqui, né? A gente vai retirar aqui as fitas aí que a gente pôs. No retirar as fitas aí, né? Aí vocês vão ver aí um trabalho bem bacana, bem show de bola. Eu vou colocar aqui no tripé novamente e a gente vai iniciar aqui agora a retirada das fitas. Então, galera, é isso. E esse aí foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Você que não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, hein, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.